Já doei, mas hoje não doi mais Tanto fim, o amor é tanto fim O nosso amor calejou, apoiou a unha e cansou O meu coração te expulso Não tem mais eu e você, na paz eu te encarei Você me deu a lágrima, aprendeu a esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida O nosso amor calejou, apoiou a unha e cansou O meu coração te expulso Não tem mais eu e você, na paz eu te encarei Você me deu a lágrima, aprendeu a esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a pergunta minha vida Se tem que dizer Mas eu já sou bem e você